Olá pessoas, eu sou o Miguel. E eu sou o Léo. E esse é o canal PeeWee. Que coisa mais maravilhosa que é você passar duas horas assistindo um filme e quando chega nos últimos dez minutos, ele te presenteia com um final maravilhoso. Um final que faz a sua jornada ter valido a pena. Porém, nem sempre é assim que a coisa funciona. E hoje o PeeWee separou aqui os cinco finais mais detestados do cinema. Mas sabe o que você nunca detesta? O que? O PeeWee. Então já deixa o seu like que esse vídeo vai ser bom. Se você não gostar, você volta e tira ele. Geralmente o final ruim é porque uma decisão de roteiro foi errada. Eles tomaram um caminho que não deveria ser tomado e daí o final acaba ficando xoxo. Uma coisa que não faz muito sentido e ninguém gostou. Mas velho, o motivo pelo qual as pessoas detestam o final de Titanic não é esse aí não. É um simples pedaço de madeira. Um cepo de madeira. Se você é muito jovem e não assistiu esse filme, Titanic conta a história da única viagem do RMS Titanic. O maior, mais seguro e mais sensacional navio já feito. E que não poderia acontecer nada de errado com ele. Mas aconteceu porque nesse filme, velho, a gente acompanha a história da Rose e do Jack. E cara, a Rose é muito rica. Tem muito dinheiro. Ela é chiquérrima. Chiquérrima. E o Jack é um cara pobrinho, velho. Só que eles vivem uma história linda de amor. E eles se juntam e falam, ah, eu te amo. Só que daí, velho, o navio bate no iceberg e afunda e quase todo mundo morre. E entre as pessoas que morrem, velho, isso mesmo, o Jack. O Jack morre e deixa a Rose sozinha num pedaço de madeira, flutuando pelo oceano. Mas como o Miguel falou, o que incomoda nesse final não é o roteiro. Não é o fato do Jack morrer. O que incomoda é a maneira como ele morreu. Porque é o seguinte, tá? O navio afundou. Todo mundo foi parar na água. Não tinha bote salva-vida pra todo mundo. Porque afinal de contas, esse navio era muito seguro. Não precisava levar bote salva-vida. E aí, o Jack e a Rose, eles vão morrer. Porém, esse cara, ele é muito perspicaz. Então ele encontra um grande pedaço de madeira. Que era parte da... Não era parte da estrutura da parede do Titanic. É um grande pedaço de madeira que ele encontra. E ele pega a Rose e ajuda ela a subir no pedaço de madeira. Pra que ela possa sobreviver. E ela fica ali boiando. Enquanto ele fica segurando a mãozinha dela, assim, ó. Com o corpo todo na água. Literalmente congelando até morrer. Morreu! A grande treta, velho, é que esse pedaço de madeira era muito grande. Ele devia ter uns 3 metros por uns 2. Cara, no mínimo cabiam umas 3 pessoas lá em cima. Ele deixou ela lá em cima. Ficou segurando a mãozinha dela e morreu de bobeira, velho. Esse final é tão polêmico que aqueles Mythbusters... Caçadores de micos. Não é de mitos? Isso. Aqueles desocupados do Discovery, velho, fizeram uma pesquisa. Falam, mano, não é possível que não cabe alguém naquela madeira. Então eles testaram pra ver se cabia mais gente. E cabia sim. O Jack podia ter ficado vivo, mas ele não quis. Como você é burro... E pra piorar, o filme ainda faz questão de filmar isso de cima. E claramente cabia mais gente lá, cara. A Rosie, ela podia ter ficado assim, ó. Toda esgaçada lá. Que tinha muito espaço naquela madeira. E é por isso que todo mundo odeia o final desse filme. E já faz quanto tempo que as pessoas reclamam desse final? Faz 84 anos. O Planeta dos Macacos, de 1968, contava a história de um astronauta que caiu num planeta, velho. Odeado por macacos. E ele tenta sobreviver lá. Só que os macacos são brutos, cara. Começam a caçar ele e ele foge. E no final do filme, ele descobre que ele não tá em outro planeta, não. Ele tá na Terra. E ele só viajou no futuro. Você é maniacos! Você é maniacos! Essa cena é histórica, velho. E ela faz parte de um filme muito bom. Com um final muito bom. Tem várias críticas sociais, velho. Porque falam que a humanidade se destruiu. Então, velho, esse final é perfeito. Décadas depois do lançamento desse clássico, todos nós fomos castigados com um remake dirigido pelo Tim Burton. Planeta dos Macacos, de 2001. O filme seguia basicamente a mesma história. Um astronauta caía num planeta dominado por primatas. Precisava sobreviver e tudo mais. Porém, dessa vez, no final do filme... Ai, meu Deus do céu. Ai, Tim Burton quis dar o toque autoral dele. E o final desse filme não é como o outro, em que ele descobre que o tempo todo ele tava na Terra, que o lá é o futuro. Não. Ele consegue sair de lá, ele viaja no tempo, volta pra Terra. E quando ele chega na Terra, de onde ele saiu, do ano em que ele saiu, ele cai em Washington, de cara com uma estátua do Abraham Lincoln, macaco. Mas o que é isso? Agora o Abraham Lincoln é um macaco, rodeado por repórteres macacos, bombeiros macacos. Enfim, cara, os primatas dominaram a Terra no passado. Que loucura! Deixa eu ver se eu entendi. Ele volta pra Terra, e descobre que aquele lugar que ele morava, na verdade, agora só tem macaco lá. Exatamente. Macacos dominaram tudo. Exatamente. Tá, mas o planeta que ele tava, o outro é o que tinha macaco. É. E como é que tem macaco nesse planeta agora? Cara, porque ninguém entendeu esse final. Esse final é tão confuso, mas tão confuso, que nem mesmo os atores que fizeram o filme conseguiram compreender ele completamente. E sabe por quê? Porque não faz sentido! Ele foi pro futuro, ele alterou o futuro, ele voltou pro passado, o passado tava diferente. Mas ele... O passado foi dominado pelos macacos. E o pior de tudo, é que os macacos... Não faz sentido ter uma estátua do Abraham Lincoln macaco. Não, sabe? Eu sei, eu sei o que eles queriam falar. No filme original, velho, quando ele chega na praia, ele vê a estátua da liberdade, o símbolo maior de que que é a América. Aquilo ali, cara, é uma acrédia de expectativa muito grande. Ele fala, caralho, ele saiu na terra. Ah não, vamos pegar uma estátua também, um símbolo americano também, mas vamos transformar ele num macaco pra fazer uma coisa, um final tão... louco que ele é esse. Mas não faz sentido, filho. Caralho! Primeiro, porque não faz sentido ele alterar o futuro e isso refletir no passado. Não tem pena em cabeça isso. E segundo, caso os macacos tivessem de alguma maneira vivido na terra, etc, cara, por que cargas d'água eles iam repetir a história da humanidade? Por que que ia ter uma estátua do Abraham Lincoln macaco? Ah, não, não. Cara, sério, desde o lançamento desse filme, eu odeio o Tim Burton. Eu concordo contigo. Tim Burton morreu em Edward Mons e Tesoura. Faz tempo. Faz tempo. Depois dirigiu o sexto sentido, velho, M. Night Shyamalan. Shyamalan. Não dá, não consigo falar esse nome, chega! Ele virou o queridinho de Hollywood. Cara, ele era o diretor do momento, o diretor dos suspenses. E daí ele lançou o Corpo Fechado, que não foi muito bem de crítica. O pessoal gostou, mas não gostou tanto. Daí ele falou assim, mano, agora eu vou lançar um filme de suspensão. Agora eu vou voltar pro suspense. Eu vou voltar pra ser que eu era, eu sou fodão, caramba, eu sou fodão. Então ele foi lá e lançou Sinais. O filme acompanha a família Hess, a família que é comandada pelo ex-pastor Mel Gibson. Não é o nome do personagem, mas é o nome do que você entendeu, né? E daí ela é na fazenda dos caras, eles começam a perceber uma coisa estranha. Ela funciona bem, tem plantação de milho, é tudo bonitinho, mas quando eles olham de cima, velho, tem estranhos sinais desenhados nessas plantações. E não só na plantação desse cara, mas no mundo inteiro. Com o decorrer da história, eles percebem que isso é fruto de invasão alienígena. E então eles precisam se proteger dos alienígenas que estão tentando invadir a casa deles e, de certo modo, proteger o mundo inteiro. São alienígenas do mal, não é tipo o ET. Nem que nem um alf. É que nem um diabo. Apesar do filme ser um pouquinho lento, velho, o Shyamalan sabe fazer muito bem o medo que as pessoas têm pelos alienígenas. E a gente sente esse medo junto com os res. A gente vai olhando aqueles acontecimentos e vai ficando com medo, velho. Realmente tenso, falando meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Só que quando chega no final, velho, tudo isso vai por água abaixo. Literalmente. Os alienígenas conseguem invadir a terra e a casa dos res. E é então que o tio dessa família cara, ele precisa proteger essas crianças a qualquer custo. Então, em um último ato de desespero, depois que eles já tentaram correr pela casa, já tentaram fazer de tudo, ele pega um taco de beisebol e começa a fazer aqui, ó. Começa a fazer um swing. Como eu gosto de chamar? Swing com um taco de beisebol. Ele começa a swingar o taco de beisebol, cara. E é numa dessas swingadas que ele acidentalmente bate em um copo d'água. Um copo cheio d'água. E esse copo acerta o nosso amigo alienígena e quando aquela água toca na pele dele, ela age como o ácido, sabe? Ela começa a queimar ele. E é então que ele percebe que a fraqueza dos alienígenas é a água. Ah, não. Ah, não. Você tá me falando que os alienígenas com o poder de capacidade de viajar em dobra de distâncias inimagináveis vêm pra um planeta que 80% é água, vem pra esse planeta, e a fraqueza deles é água também. Esse é o tal do Mula. Cara, esse final é um anticlimax imenso, porque o filme passou todo o tempo construindo uma atmosfera de suspense e o Shyamalan sabe construir suspense. Então ele passou todo aquele tempo fazendo aquilo, sabe? A gente... Ah, meu Deus, os alienígenas são perigosos. A gente não conhece, a gente não sabe o que esperar dos alienígenas. A cena da faca, ele bota a faca embaixo da porta, velho. Tenso. E no fim das contas, a solução, cara, ela é broxante porque é muito fácil, é muito fácil. Ele fez tudo aquilo e os alienígenas... Eles são fracos à água, eles podiam... Cara, por que eles não destruíram o planeta lá de cima? Tá me falando que nesse filme aqui os heróis são os bombeiros. Exatamente, cara. Mesmo se eles estivessem ligados para os bombeiros desde o início. Vá, galera, se acontece uma emergência na casa de vocês, não tentem resolver por conta própria. Chamem os bombeiros, chamem a polícia, chamem o SAMU, porque essa galera, sim, é treinada para resolver esse tipo de problema. Até mais tarde, minha gente. Agora a gente vai falar sobre um filme que dói. Dói ter que falar sobre esse filme aqui no PeeWee. Mas a realidade é que falou final divisivo falou Interestelar, cara. Eita, nossa senhora. Pobrinha, nossa. Esse filmão de 2014 do Christopher Nolan. Bota mais em. Filmão. Maravilhoso. Filmaço do Christopher Nolan de 2014. A Terra está minguando e a humanidade já percebeu que não vai ter como sobreviver aqui durante muito tempo. É então que uma equipe liderada pelo Cooper, nosso maravilhoso Matthew McConaughey, é enviada para procurar um outro planeta onde a humanidade possa se transformar no seu novo lar. Cara, esse filme é incrível, velho. Mas incrível mesmo. A trilha sonora dele é muito bem feita. Puta, que trilha sonora foda, velho. Atuações, o roteiro é bem escrito, a tensão que é criada nos momentos que eles são tipo, o tempo passa mais rápido no planeta e eles têm que voltar. Aquela cena da montanha de água lá que eles falam That's a mountain. No, it's a whale. Cara, meu sonho era ter assistido essa cena em IMAX. Cara, esse filme é maravilhoso. Só que, velho, quando chega no final, velho, muita gente odeia porque ele se torna muito emotivo e muito explicativo. Seguinte, esse filme passa mais de duas horas falando pra gente sobre teoria, explicando. Eles têm um consultor lá, o físico Kip Thorne. Os caras fizeram um trabalho de pesquisa sensacional pra não deixar furo, cara. É tudo explicado, é tudo certo, tudo cientificamente correto, seguindo as regras da física. E aí chega no final e começa um papo de que o amor transcende o tempo, o amor transcende o espaço, o amor é isso, o amor é aquilo. E daí, cara, rola o reencontro do Cooper com a filha dele. Que na verdade não é mais a Jessica Chastain, é uma outra atriz muito mais velha porque o tempo passou pra ela e pra ele não. Só que daí, como a gente não viu os dois contracenando, a gente não consegue comprar essa relação emotiva com o que os dois tem porque a gente não consegue imaginar que aquela velhinha ali na verdade é a filha dele. Mas eu acho que o problema não é nem esse, mas é ele lançar todo o papo emotivo, assim, nossa, meu tio, caraca, que saudade, que pena que eu fui e nunca mais voltei, mesmo sabendo que eu nunca mais poderia voltar e tal. Ah, cara, isso é difícil. E depois de meia hora ele sai pra uma nova missão. Nossa, quando ele senta com a filha dele pra falar... daí eles ficam usando flashback, falam, meu, quem é tu? Ah, eu sou o fantasma. Ah, aquele fantasma que eu achava... Sim, aquele fantasma mesmo. Ah, mas como é que tu fez? Ah, mas eu fiz assim, assado. Mas como é que tu passou a informação, você é muito... Ah, é porque eu usei informação muito tempo, código morse... Ai, caralho, não. Explica bastante, galera, e traz muito essa pegada de amor. Ah, esse bagulho é que o amor transcende o tempo. Ah, esse daí do ar. Ai, que saco, velho. Vou dizer, eu não desgosto. O final, eu acho um... Ah, eu acho um filme tão maravilhoso. Esse é um dos fáceis, um dos melhores filmes da minha vida, assim, top 10. O final, estraga. Erro feio, erro feio, erro rude. Falou de final odiado, velho, tem que lembrar de Eu Sou a Lenda, filme de 2007, estrelado pelo Will Smith, que conta a história de um cientista, velho, que vive num mundo pós-apocalíptico cheio de humanos que viraram vampiros sanguinários. Então ele passa o dia inteiro se protegendo desses vampiros. E quando a noite chega, velho, eles ficam mais ameaçadores ainda. Ele passa o filme todo isolado em uma casa e ao mesmo tempo que ele se protege dos vampiros, ele tenta desenvolver uma cura pra essa condição. E cara, quando chegamos no final do filme, esse cidadão ele consegue desenvolver uma cura. Olha só, a partir do próprio sangue dele, porque ele tinha uma condição de imunidade a esse tipo de vírus, ele consegue desenvolver a bendita da cura. Porém, nesse mesmo tempo, os vampiros conseguem invadir a casa dele. E aí ele tá lá com a cura e os vampiros entrando. Porém, tem outros humanos lá com ele. E daí ele se braga. Ali se braga mais especificamente, né? Ele pega uma ampolinha da cura e entrega pra ela e diz assim, minha amiga, vai lá que eu vou me sacrificar por essa causa. Então ela vaza com a cura pra levar até uma colônia de sobreviventes e ele pega uma granada, puxa o pino e se mata lá com todos esses vampiros e assim acaba o filme. Corajoso esse filme, né? Matou o Will Smith. Não é não, meu. Não é nenhum por corajoso, é covarde, porque ainda é um final feliz porque ela volta pra uma colônia que tá cheio de gente. Com a cura na mão. Com a cura na mão, cara. Então tipo, deu tudo bom no final das contas. Tá, ele morreu, mas de resto, do bonito, do lindo. Acontece que Eu Sou a Lenda é baseado num livro homônimo de 1954 e esse, velho, é considerado um dos melhores livros de todos os tempos e todo mundo lembra que o final desse livro é maravilhoso, é sensacional e na história, cara, do livro, esse Will Smith não é um cientista. Ah, ele não é Will Smith, deve ser outra pessoa, né? Não me diga. Mas ele não é um cientista, ele é um cara comum que passa o dia inteiro protegendo a sua casa dos vampiros. Chega a noite, os vampiros quebram tudo. No dia seguinte, ele tem que reconstruir. Então a vida dele se baseia em se defender. Mas em determinado momento, ele é capturado por esses vampiros e condenado à morte. E é justamente em uma caminhada pra morte, quando ele está indo ser exterminado, que ele percebe que aqueles vampiros, eles viraram uma sociedade organizada, que existem vampiros pensantes ali no meio e que toda aquela galera enxerga ele como um monstro, porque ele passa o dia inteiro caçando vampiros. Entendeu? Os vampiros que a gente conhece passam a noite toda caçando humanos. E ele passa o dia inteiro caçando vampiros. Ele é um monstro perante os olhos daquelas criaturas. E como essa inversão de valores aconteceu, velho, ele é um monstro que o Norel falou. Então ele é a lenda. Por isso que o nome do livro é Eu Sou a Lenda. Porque ele é o último remanescente. Os vampiros evoluíram, eles não são mais monstros. E ele restou ali e ele fica matando os vampiros. Cara, olha esse final, meu. Genial. Esse final é genial e é por isso que o final de Eu Sou a Lenda é tão odiado. Porque ele deixou de aproveitar um negócio genial pra fazer uma outra coisa com a granada. Não, pra fazer o Will Smith heróico. Ai, me explodiu. Só que os idealizadores do filme sabiam, velho, que esse final que foi pro cinema não era muito bom. Então eles lançaram um final alternativo em que mostra que o Will Smith entendeu, velho, que os vampiros não são tão maus assim. E daí ele tinha capturado uma vampira pra tentar testar a cura. Ele devolve pros vampiros e deixa eles irem embora. E daí meio que se parece um pouco com esse final. Mas, cara, é muito longe da genialidade do final do livro. Completamente longe. E a gente só pensa numa coisa, cara. Que desperdício. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like maroto. Você também tem que se inscrever no canal, marcar o sininho e principalmente comentar aqui embaixo qual desses filmes você acha que não tem um final ruim não, que o final é bom e os filmes que faltaram nessa lista. Se você é fã do PeeWee, segue a gente nas redes sociais também. Me segue, segue o Miguel, segue o canal PeeWee. E se você é muito fã, mas muito fã desse canal, você também pode ser um apoiador do PeeWee. O link tá aqui na descrição. se você apoiar a gente, você pode fazer vídeos com a gente e ter vários outros benefícios que você encontra clicando aqui embaixo. E se você quer curtir outro material do PeeWee, além dos vídeos, a gente tem o nosso PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, que é quinzenal ou não? É pra ser quinzenal, mas às vezes não é quinzenal. Então, cara, tem que acompanhar sempre, né? Acompanha. Tem que acompanhar sempre. E olha só, pra gente não terminar esse vídeo mal, pra gente terminar esse vídeo bem, tem outros vídeos passando aqui. E, cara, sério, pra terminar isso aqui perfeitamente, é só você clicar em outro e seguir assistindo o PeeWee. Esse é o segredo pra terminar bem esse vídeo. Que é um não final ruim, final bom. Esse é um final bom. Final ruim é a pessoa sair daqui e entrar no site das americanas. E se o vídeo for ruim? Não vai ser ruim. Isso é bom. Tu não sabe.